Mais uma história que se repete, a juventude e hoje também adolescentes. Antigamente essas facções criminosas não cooptavam adolescentes, criança, adolescente não. Aí uma começou, as outras para não ficar para trás, hoje também já recebem esses moleques, digamos assim, que iniciam muito cedo no corre, como a linguagem da rua fala. O corre geralmente é usar droga, você não tem dinheiro para usar, você começa a pegar para vender, para passar, atua de aviãozinho, coisa e tal, passa para frente, pega aquilo em droga. E quando o moleque do corre perde a droga, isso é um problema, ele tem que dar conta. Ou a facção cobra. Nesse caso, William dos Santos Rodrigues, mês passado, fez 16 anos. Eu vou voltar um pouco nessa história, um ano atrás, em novembro de 2023. O William estudava aqui, na escola estadual, professora Judite Florestina Dias, em Goianira. Tinha acabado de fazer 15 anos, menino ainda. Só que ele se envolveu com uma garota, e essa garota, o William estava ligado aí a uma torcida organizada, torcida esquadrão, era frente de torcida, a galera que vai para jogo, vai para Goiânia, vai dia de jogo, quando tem briga, briga no meio também. Parece que ele também estava começando a se envolver nessa questão do mundo, do submundo, de facções criminosas. Por que eu voltei em novembro de 2023? Em novembro de 2023, ele estudava aqui. E ele sofreu ameaças. Um grupo criminoso aí, rival, parece que tinha o ameaçado. Num dia, inclusive, lá em novembro de 2023, ele chegou a ser raptado por esse grupo, por esses bandidos. Não se sabe o porquê, se é envolvimento com droga, se ele tinha que dar conta de alguma coisa. Sabe-se que essa moça, que ele estava namorando, que hoje, inclusive, já é maior de idade, sabe-se que ela, que parece que interviu aí com eles, porque parece que no meio ali da bagunça do negócio ela estava também, e os bandidos o soltaram. Soltaram ele aqui em Goianira. Nisso, a família desesperada, novembro do ano passado, pegou o William e levou para uma outra cidade. Ele foi para uma região rural, lá em São Miguel do Araguaia. Passou quase um ano para lá. Só que, recentemente, ele voltou aqui para a cidade de Goianira. Estava voltando para morrer. Ele volta aqui para a cidade. E parece que retomou o relacionamento com essa menina, maior de idade. Ela que, inclusive, estuda num colégio aqui na região central de Goianira. E aí, parece que com essa questão de envolvimento com torcidas organizadas, grupos criminosos também, que a gente sabe que está no meio do bagulho todo, parece que ele teria colocado a camiseta de torcida rival de outro time, se é que vocês me entendem, na moça, parece que tinha rolado foto. E aí, o grupo rival, parece que teria jurado, digamos assim, o William. Inclusive, a moça teria recebido a informação. Falou, ó, fala para o molequinho lá, abre o olho. E nós vamos cobrar ele. E realmente, na terça-feira à noite, essa cobrança aconteceu. Era por volta de nove e pouco da noite, aqui no residencial Lago Azul, em Goianira. Quando esse jovem, esse adolescente, na verdade, de 16 anos, o William, ele saiu de casa, chamado por um amigo, um tal de gordinho, o apelido dele. Ó, chamou ele, vamos ali, passar na distribuidora, comprar um refri e tal, e ficar tomando lá na pracinha, nessa pracinha aqui, ó. Tava ele, uma turma de pessoas aqui, e também tava, tinha até criança, tinha até um menininho de cinco anos aqui, que quando dispararam aqui, graças a Deus, ele conseguiu fugir. Quando era ali por volta de dez e tanto, quase onze horas, mas ainda não onze horas, esse pessoal veio, dois homens, numa titã preta. Chegaram por aqui, já encostaram e iniciaram os disparos. Estavam com uma pistola, a polícia não sabe ainda se era uma 380 ou uma calibre 9mm. Certo é que o alvo, provavelmente, era o William. Chegaram aqui e iniciaram os disparos. O William nem conseguiu correr. Aqui mesmo, ele caiu. Parece que cerca de quatro tiros o atingiram. Só que como tava a galera, tava a rodinha, os disparos não foram somente no William. O homem de 48 anos, conhecido aí como Maranhão, ele recebeu os tiros aqui e ainda tentou correr. Olha lá, o Santiago vai mostrar pra vocês. Lá perto daquela cerca, lá, onde passa o curso d'água, o rego d'água, foi onde ele caiu. A vítima de 48 anos, conhecida aí como Maranhão. Já o outro, de 30 anos, conhecido como Tremedeira, ele tomou quatro tiros, mas conseguiu correr, atravessou essa cerca aqui e caiu pra lá. E lá, ele ficou. Foi atendido, foi internado no hospital e a situação dele é regular. Ele não corre risco de morrer. Já o pessoal na moto, que veio para executar o William, aceleraram e ganharam um rumo desconhecido. A investigação agora tá em cima, tentando identificar e também encontrar os suspeitos. Nossa reportagem investigativa aqui em Goianira fez levantamentos informais. Conversamos com pessoas, amigos da vítima, inclusive, gente que chegou lá logo após o crime, que nos contaram que teria sido questão de facção criminosa. ataque de uma facção contra pessoas em região dominada por outra. O jovem que estava na moto, na garupa, armado com a pistola e efetou os disparos, ao final do ataque, teria dito que aquilo era uma ação. Ataque, entre aspas, como eles falam, um ataque por conta de facção criminosa. E a execução se deu bem embaixo de uma câmera de monitoramento da prefeitura, que se estiver funcionando pode ter gravado tudo. A assessoria de comunicação não quis fornecer as imagens à reportagem. A assessoria de comunicação é que a gente é um